Olá, sejam bem-vindos. Pelo terceiro ano consecutivo, a Associação Sara Carreira abre inscrições para 10 novas bolsas. Assim sendo, para se inscreverem, os jovens devem estar em situação de carência económica, ter entre 12 e 21 anos, serem residentes em Portugal, Continental e Ilhas e frequentar o sistema de ensino nacional. As bolsas adaptam-se às necessidades específicas de cada bolseiro. Assim sendo, têm arranque dia 7 de maio e término no dia 31 do mesmo mês. As candidaturas podem ser feitas através do site da Associação Sara Carreira. Presentemente, a Associação Sara Carreira já conta com 35 bolseiros. À semelhança de 2021 e 2022, os bolseiros vão participar no programa Cementos do Futuro, a ser transmitido pela SIC. Tem a recordar que na segunda gala foram milhares de pessoas que fizeram questão de marcar presença, destacando-se algumas personalidades da televisão, da música e até da política, como foi o caso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Muito obrigada por assistir!